Acho que o Biden pode... não, não, não vai, não vai. Eu acho difícil o Biden ganhar essa eleição, essa é a minha opinião, mas eu acho que independente de quem ganhar, pessoal, na minha opinião, independente de quem ganhar, a gente vai para o fundo do poço. Não tem mais o que fazer, gente. Eu acho que o Ocidente chegou no ponto, e eu digo Ocidente, não é só Estados Unidos, não. Eu incluo o Brasil nisso. Eu acho que a gente chegou no ponto de pré-barbárie. Daqui para frente é a barbárie. Daqui para frente eu acho que é a barbárie. Na minha opinião, a gente já chegou no ponto. Ou a barbárie ou a decadência total, eu acho que é uma civilização... Sabe, aquela história que Deus poupou o Gomorra, aquelas coisas. Eu acho que é isso aí. A gente é uma Gomorra mesmo e vai dar problema. É, mãe. Eu não tenho dúvida disso. Na minha opinião, vai dar problema. É inevitável que dê problema. É inevitável. Eu acho que antes da gente partir para uma elevação espiritual, a gente vai ter que passar por uma coisa pesada. A gente está a caminho disso. Nós relativizamos demais, demais, toda e qualquer forma de espiritualidade, de moralidade, etc. Vai dar problema. Isso aí já não tem mais dúvida. Exatamente, Alexandre. Tudo pode, né? É, 11 de setembro, vai sair uma gota no mar. Eu também acho isso. Também acho, Marcelo, que a elevação espiritual, ela vem pelo amor ou pela dor. Não, nós chegamos num ponto muito triste, cara. Muito triste do nosso processo civilizatório. O que está acontecendo é muito triste. O processo civilizatório do ser humano, ele atrasou, cara. Ele sofreu um atraso. É, é um mundo multipolar. Ele está nascendo, né? Mas vai ser um parto violento, né? Vocês estão vendo uma transformação que não volta mais, gente. Não, eu acho que eu estou vendo que acontece. Sim, agora. Valeu. E aí E aí E aí Obrigado.